Bom, nesse fim de semana a justiça derrubou a liminar que autorizava o encaminhamento de dependentes químicos para avaliação médica na região da Cracolândia. Era uma medida que estava sendo feita pela Prefeitura de São Paulo e está conosco o secretário de governo do município de São Paulo, Júlio Semeghini. Secretário, bom dia, como vai? Bom dia, Tiago, Vila, todos os ouvintes. Secretário, de que forma que a Prefeitura vai recorrer e, claro, essa derrota na justiça, o senhor acha que é fácil de se reverter? Vai ser revertida logo no começo dessa semana? Que análise o senhor faz disso? Olha, Tiago, primeiro gostaria de deixar claro da importância que tem a internação compulsória, que é esse caso que está se discutindo na justiça. Trata-se das exceções do projeto, na verdade. São pouquíssimas as pessoas que estariam passando pelo processo de busca ou de internação compulsória. No nosso caso, principalmente, para vocês terem uma noção, nos últimos tempos, o governo do Estado, ele internou para tratamento mais de mil pessoas. Apenas 26 dessas pessoas foram através da internação voluntária. Esses são os casos mais críticos, são as exceções. Mas, mesmo assim, nós estamos também nos preparando porque temos que tratá-las. São as pessoas, quando estão em crise ou problema psiquiátrico, crise por causa da droga, nos extremos, colocam a sua própria vida em risco ou a vida das pessoas que estão ao seu entorno. E, para nós, o que nós queremos é, na verdade, conduzir essas pessoas. Trata-se da busca dessas pessoas para conduzi-las até onde elas passariam pela junta médica, que definiria, aí sim, o seu destino. Qual a necessidade do tratamento que ela tem. Isso também é importante e nós estamos fazendo, sim, nós só estamos aguardando a publicação da decisão do juiz para entrarmos com o recurso. A gente quer, na verdade, tratar como um todo. Mas a gente não está focado o nosso projeto nessa parte da internação compulsória, que são poucos, que é a exceção. O nosso trabalho está se dando em poder ampliar a nossa capacidade de atendimento, de acolhimento a essas pessoas que estão na rua, de juntas médicas para poderem analisar essas pessoas. E, por isso, nós já montamos um CAPES novo, a semana passada, na Elvete, que está tendo um sucesso enorme. Estamos entrevistando mais de 70 pessoas por dia para ajudar o trabalho do governo do Estado, inclusive nas internações. E, agora, esta semana, no coração, ali dentro da Praça Princesa Isabel, nós vamos utilizar um prédio que tem do Espaço Luz para, na parte de baixo, montarmos um ambulatório grande, na verdade, consultório grande, com várias juntas médicas, e podemos acolher mais de 100 pessoas dessas que estão ali nessa situação da Praça Princesa Isabel, que é muito crítico. O senhor Vila. Senador, bom dia. Marco Antônio Vila, senador. Senador, desculpe, pode ser senador no futuro, né? É secretário. Foi deputado, né? Foi deputado. Eu já estou... Bem, tem eleição ano que vem, né? Bem, deixa eu perguntar para o senhor o seguinte. Bem, eu acho que todos nós ficamos horrorizados aí com os movimentos. Um deles, chamado Craco Resiste. Eu vi até um cartaz. Nem todos que fumam crack são viciados. Um rapaz segurando um cartaz, tal. Um negócio horroroso. Mas eu queria, além desse trabalho que está sendo feito pela Prefeitura e Governo do Estado, eu queria saber em relação às mini-cracolândias. Porque tem o... Foram alguma parte considerável dos viciados. Foi para a Praça Princesa Isabel. Alguns se espalharam, chegaram, inclusive, aqui na região da Paulista. Como é que esse trabalho, quer dizer, vai atuar lá? Claro, o foco ali, originalmente, era antigo. Esperamos que seja passado a antiga Cracolândia. E essas mini-cracolândias, como é que vai ficar, secretário? Obrigado pela pergunta, Vila. Primeiro, assim, olha. Nós temos que não regredir, garantir que aquele local, antigamente chamado de Cracolândia, realmente sejam as famílias todas indenizadas, dado um apoio, um auxílio aluguel, que elas possam ir para outro lugar, para que rapidamente a gente possa fazer a demolição e a construção de habitação popular, saúde, céu, tudo ali naquela região. Essas pessoas que se dispersaram, elas estão em aproximadamente 20 pontos diferentes. O maior destino das pessoas estão aglomerados na Praça Princesa Isabel. É preciso acolhê-los, é preciso dar apoio para essas pessoas. E ao mesmo tempo em que você as acolhe, você tem que ter apoio médico para fazer o número maior possível de abordagem e encaminhar para o tratamento. Como eu disse, na Praça Princesa Isabel tem um prédio sendo desocupado, transferindo as pessoas que estão para outros apoios de assistência social, para que ainda essa semana a gente ali comece, já entre até terça-feira, até amanhã no máximo, já fazer a clínica estar funcionando. Para os outros lados, nós temos mais dois espaços ali por perto, próximo a essas pessoas ainda onde tem aglomeração. E estamos contratando uma série de containers que vão ficar dando apoio para essas pessoas, mesmo na praça e nessas menores aglomerações, para que eles possam usar um banheiro, possam tomar um banho, possam ser alimentado, tomar água, conquistar a confiança e ao mesmo tempo, enquanto as nossas equipes de saúde possam fazer as abordagens e encaminhá-la para o tratamento. É uma coisa dinâmica, à medida que essas pessoas se movem, que esses grupos de pessoas se movem, nós temos que ajustar a nossa estratégia. Mas eu acredito que está indo super bem, a quantidade tem mais do que dobrado na nossa capacidade de atendimento e também cada vez mais a internação tem crescido muito positivamente. Secretário Júlio Semeghini, Vera Magalhães conosco aqui nos estúdios também. Vera, bom dia. Bom dia, Vera. Bom dia, tudo bom, secretário? Tudo bem. Eu acho que não pode se dizer que está indo tudo super bem. Eu concordo com o senhor que a internação compulsória é até um caso de humanidade, de saúde pública e é necessária para tratar isso. Porém, me parece, e eu queria ouvi-lo sobre isso, que a ação toda na Cracolândia foi um pouco mal planejada. Chegou-se a demolir parede com gente dentro da casa. Agora essas pessoas desceram um quarteirão, passei por lá ontem à noite, existe uma zumbilândia na Praça Princesa Isabel, não são poucas pessoas. É um contingente imenso de pessoas ocupando uma praça acampada ali e no mesmo estado precário em que elas estavam um quarteirão acima. Elas também se espalharam por Santa Cecília, a ponto dos moradores reclamarem que o bairro está inseguro, está difícil de transitar. E me parece que a coisa toda foi mal planejada, a ponto da própria secretária Patrícia Bezerra pedir demissão, a segunda secretária da área social do governo Dória, a pedir demissão em poucos meses. Eu queria saber do senhor, houve um planejamento entre o governo do estado e a prefeitura, efetivamente, e essas ações que o senhor está enumerando agora não deveriam ter sido prévias à remoção das pessoas? Olha, Vera, primeiro vamos deixar bem claro, sou amigo pessoal da Patrícia e gosto muito dela, da família e do trabalho dela. Só que é um equívoco. Eu não vi na minha história, nem assisti em filme, nem vi em livro nenhum, nenhum lugar que tivesse tanto desrespeito ao direito humano como tinha dentro da antiga Cracolândia. Ali, as mulheres, se fossem de qualquer idade que fossem expostas ao sexo, ao trabalho escravo, à exploração de todo mundo, um comando, domínio total de pessoas superarmadas, de arma como submetralhadora no pescoço, controlando o ambiente de mais de mil pessoas, onde eles não deixavam sequer os assistentes da Patrícia e de nenhum outro estar entrando. Você tinha que pedir licença para entrar rapidamente e sair. Quer dizer, isso é uma ação da polícia, que ela teve que tomar essa decisão, ela fez essa ação e nós achamos de maneira diferente, inclusive o próprio Ministério Público e todos, que a ação foi muito bem feita, repreendeu 59 traficantes. O que tem e se foi planejada conosco, sim, o governo do Estado, o governo municipal, a OAB, várias entidades, inclusive o Ministério Público, há alguns meses tem junto construído esse projeto Redenção, que foi, na verdade, antecipado por essa ação, que ela já foi feita, nós temos que respeitar e agora temos que fazer o nosso trabalho, na verdade, para que a gente possa implementar. O projeto Redenção, que é o nosso projeto, tem o apoio de todas essas pessoas e o nosso grande desafio, e não importa se já estávamos na fase final, pronto, nós temos que colocar em prática para rapidamente atendermos essas pessoas e resolvermos parte desse problema que é tão sério que você mesmo disse, dessas pessoas estarem espalhadas. Se bem que o fato das pessoas estarem dispersas, como estão, você colocou, só ajuda os assistentes sociais e os médicos. Você consegue duplicar significativamente, várias vezes, a capacidade de atendimento e de abordagem a essas pessoas quando elas estão concentradas. E o número de sucesso da abordagem para a internação tem crescido muito, porque as pessoas estão mais vulneráveis nessa situação. Então, mesmo que não tivesse sido este pedaço dessa ação policial tratada, pois isso foi uma decisão da polícia e que tinha que tomar de novo aquela área, nós agora estamos ajustando o nosso processo para essa situação não de atendimento a uma pessoa num local só, mas elas espalhadas. E nós estamos percebendo um resultado muito melhor do que nós podíamos imaginar. Secretário Júlio Semeguini, obrigado pela entrevista à Jovem Pan. Boa semana. Obrigado, Tiago, Vera e Vila.